Dependência química é um problema de todos. Por que que é? Bom, eu não tenho dependente químico na minha casa. Não tenho filho de dependente químico, não tenho ninguém com problema acumulado. Não é problema meu. Eu não preciso mudar. Porque muitas vezes a gente entende, às vezes, que é um problema de saúde pública. O governo, pronto-socorro, clínica de recuperação. Mas muitas vezes eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu posso ter um vizinho que tem problema e às vezes briga na casa dele, as crianças ouvem a briga, às vezes entra na minha casa para roubar alguma coisa, para usar droga. Então, de uma forma ou de outra, todo dependente químico afeta a sociedade como um todo. Para quem vive na realidade de cidade grande, por exemplo, a Catolândia, tem essa noção. O quanto a droga e a dependência química afetam toda a sociedade. Às vezes a pessoa tem uma empresa, tem um funcionário com problema com algo que nem sabe, chega atrasado, tem baixa produtividade. Então, a dependência química, sim, é um problema de todos. Não acho que falha. Não acho que falha. Ah, tá. Ah, é, desculpa. Então tá, mas o que é dependência química? Muitas vezes, a dependência química durante muito tempo foi vista há muitos anos atrás como um problema espiritual, como um defeito de caráter. E ainda, às vezes, a gente costuma ouvir que o dependente químico deve ser vergonha, não tem vergonha na cara. Então, hoje a gente vai ver o que que significa dependência química. A gente vai ter um outro entendimento sobre o que é dependência química. Por que que alguém começa a usar drogas e álcool? Alguém sabe? O que é gostoso? Também. Mas tem muitas outras coisas gostosas na vida. E por que que a pessoa vai procurar justa droga? Por que que a pessoa começa a usar droga de forma exagerada? Porque primeiro começa a usar droga. Começa a tomar uma cervejinha socialmente. Começa a fumar um baseado. E por que que ela começa a usar de forma exagerada? Ah, mas eu bebo cerveja e não bebo de forma exagerada. Por que que umas pessoas usam exageradamente e outras não? Por que que alguns se tornam dependentes químicos e outros não? Então, a gente vai ver agora os fatores que determinam o desenvolvimento da dependência química. Tem uma série de fatores que promovem se o indivíduo ou vai ser um dependente químico ou não. Então, o primeiro fator é o próprio indivíduo. O primeiro fator que pode desenvolver a dependência química é o próprio indivíduo. O segundo é a família. E o terceiro é a sociedade. Então, esses três fatores, dentro desses três fatores, tem uma série de condições que acontecem na vida do sujeito, no decorrer da vida dele, que pode ou colaborar, aumentar a probabilidade dessa pessoa se tornar um dependente químico ou não. Então, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, no modo, aumentam a probabilidade de uma pessoa se tornar dependente química. Primeiro, o indivíduo. Predisposição. O que que é predisposição? Predisposição é quando a pessoa nasce com um organismo preparado para uma substância. Vamos pegar o exemplo do leite. Tem pessoas que tomam leite e não passam mal. Tem pessoas que são alérgicas ao leite. Eu acho que é intolerância à lactose. Ou seja, aquela pessoa que é alérgica ao leite, pode-se dizer que ela não nasceu com um organismo preparado para a lactose. Tem pessoas que nascem com um organismo preparado para o álcool. Que é uma enzima. A pessoa nasce com uma quantidade enorme de enzima chamada aldeído-desitrogenase. Essa enzima é responsável por metabolizar o álcool. Tem certas pessoas que nascem com uma quantidade muito maior dessa enzima. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter uma tolerância maior ao álcool ou a outras drogas. No caso do álcool, é essa enzima. Então, esse indivíduo nasce com um organismo já preparado. Outros não. Nascem com uma baixa quantidade de enzima. Então, a pessoa, às vezes, ela toma um copo de cerveja e ela já passa mal. Ou, às vezes, ela fica em uma cirurgia com o resto da vida. E não se torna dependente. Já outras, não. Baixa autoestima. O que é baixa autoestima? A autoestima é o valor que eu dou para mim mesmo. É quando eu acredito no meu real valor, nas competências que eu tenho. E isso é construído em casa. Desde criança. Dentro do meio familiar, destruído a autoestima. Então, quando a pessoa tem baixa autoestima, ela não reconhece o seu valor. Ela não acredita nas suas competências. Não acredita nas suas qualidades. Ela sente, muitas vezes, que ela não é, não pode ser comparada com os outros. Que ela é inferior. Então, ela também pode desenvolver a dependência química. E é um dos principais fatores para a pessoa começar a usar droga. É a baixa autoestima. Intolerância à frustração. É o indivíduo que, muitas vezes, não aprende dentro de casa a resolver os problemas. Muitas vezes, isso acontece em família que tem pais superprotetores. Pais muito superprotetores. O que acontece? O indivíduo, ele cresce. Ele não desenvolve a habilidade de resolver o problema. Porque sempre tem alguém que protege, que cuida, que resolve. E quando essa pessoa se tornar uma adulta, Ela não vai conseguir tocar a vida dela sozinha. Porque ela não aprendeu a lidar, a ter uma autonomia sobre a própria vida e lidar com os seus problemas. O isolamento social. Muitas vezes, a pessoa tímida. Aquela pessoa que sofre bullying na escola. Tem dificuldade de relacionamento. Uma vez, eu ouvi um palestrante falar assim, Se você tem um filho que é muito quietinho, muito adoado, cuidado. Muitas vezes, a mãe e o pai pensam, Ah, seu filho é um anjo, é um amor. Não apronta. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Isso é preocupante. Porque criança dá trabalho. Criança dá bagunça. Criança corre. Criança quebra. E aí que está o problema. Isso é uma criança saudável. Criança muito quieta, isolada, que não faz amigo, que não faz bagunça. Isso é preocupante. Às vezes, está acontecendo algum problema nessa criança e que talvez ela tenha dificuldade de expressar esse problema. E isso vai passando por tempo. E talvez lá na frente isso pode prejudicar essa pessoa. Dependência afetiva. Normalmente, isso acontece muito com família muito grude, né? A família vive grudada. A pessoa, ela cresce dependendo do outro. Às vezes, tem exemplos assim. Por exemplo, o filho vai e mora fora. A mãe morre e o filho fica... Ele fica dois, três meses ficando fora. Acontece algum problema, já traz e volta. A família não consegue viver longe. Porque tem uma dependência muito forte com o outro. Também é chamada de dependência emocional. Enfim, tem vários nomes. A falta de autocontrole. A falta de autocontrole, por exemplo, que às vezes eu gosto de dar. Quando aquela criança de mercado, sabe? Acho que quem está em propaganda. Aquela criança que faz birra, faz birra, faz birra, faz birra, a mãe compra. Faz birra, faz birra, faz birra, a mãe vai e compra. E faz o que a criança está pedindo. O que essa criança aprende? Ela aprende a não ter autocontrole. Toda vez que ela quer uma coisa, ela se descontrola e ela tem o que ela quer. Então, ela não desenvolve o autocontrole. Ela fica muito vulnerável às condições do meio que ela pertence. Se ela estiver num grupo de fácil acesso que tem droga, ela vai estar vulnerável. Porque ela não tem a capacidade de se controlar. Ela vai, é o que a gente chama de um bala, ela vai para o bala. Vai de acordo com o vento. Falta de assertividade, que é a capacidade do indivíduo de se comunicar, minimizando o conflito. Muitas vezes não tem esse espaço de diálogo em casa. Então, a dificuldade do indivíduo muitas vezes acontece com o indivíduo que é tímido. Ele tem, muitas vezes, ele tem dificuldade de se comunicar. Talvez porque não aprende em casa também. Porque os pais, às vezes, também têm dificuldade de se comunicar. Não é porque é público dos pais. É porque, às vezes, os pais também foram criados dessa maneira. Num ambiente onde não tem comunicação, tem muito conflito. Não tem espaço para diálogo, para expor o sentimento. Então, essa pessoa cresce sem a habilidade de se comunicar. De falar não, porque assertividade é falar não. Droga, não. E a vivência de abusos também. Vivência de abusos na infância, maus-tratos, violência familiar. E transtornos. Transtornos, quando eu falo aqui, às vezes... E agora eu estava falando da criança que não para quieto. Às vezes é coisa da idade. Mas, às vezes, a criança, ela pode ter algum transtorno. Hiperatividade. Pode ter um transtorno depressivo. Tem vários tipos de transtornos. Algum tipo de psicose. Se não for descoberto na infância, isso pode prejudicar. Porque, muitas vezes, a pessoa busca na droga... Não uma maneira de se... Às vezes, a gente entende assim. A pessoa busca ser aceita usando droga. Também. Mas, em muitos casos, a pessoa busca na droga uma maneira de aliviar sintomas de outro transtorno. Então, por exemplo, se um adolescente sofre de depressão, ele pode buscar numa droga estimulante uma maneira de amenizar os efeitos da depressão. E vice-versa. Se esse indivíduo sofre de ansiedade, ele tem um transtorno ansioso, ele pode buscar na droga depressiva, como álcool, ou na maconha, que relaxa, uma maneira de aliviar a ansiedade causada pelo transtorno. Então, é muito importante estar atento para isso também. Será que esse indivíduo sofre de um transtorno? Por isso que é bom. E eu aconselho todo ser humano passar para o psicólogo ou o psiquiatra. Porque é lá que a gente descobre isso. Muitas vezes a gente tem a ideia de que ah, eu não estou louco. Mas não. A gente descobre isso em psicólogos e psiquiatras. Às vezes, essa criança está sofrendo um transtorno ou não. A gente pode prevenir muita coisa no futuro. Família. Os fatores de risco da família. Falta de envolvimento afetivo. Que é a família que não conversa, que não expõe sentimento. Que é aquela família seca. Que vive na base de conflito. Uma família não participativa. Uma família em que os pais não são amigos dos filhos. Mas sim são donos dos filhos. O que é bem diferente. Um ambiente conflituoso. Discussão. Briga. E às vezes, quando eu falo conflito, a gente entende que é briga. Só briga. Mas não é. Existe uma série de conflitos. Por exemplo, se eu tenho uma expectativa da minha vida. Eu sou um tipo de pessoa. E a minha família deseja que eu seja outro tipo de pessoa. Então, há um conflito. Às vezes, o filho quer ser bailarino. E o pai quer que ele seja engenheiro. Então, a gente tem um conflito na família. Então, o conflito, eu não falo só de briga. De discussão. Às vezes, o conflito também é quando duas pessoas têm necessidade diferente e não se conversam. Não se entendem. Um não respeita que o outro é individual. É único. Ele é uma pessoa com limitações, com paridades. Com necessidades diferentes. Então, quando a gente tem pensamentos diferentes e não tem o diálogo, a assertividade para discutir essa diferença, provavelmente é um ambiente conflituoso. Modelos de comportamento negativo. Depois eu vou falar um pouquinho da minha história também. E isso normalmente está presente. É comum a gente ver, quando a gente conversa com dependedores químicos e a gente vai ouvir a história deles, sempre tem um repertório de comportamento negativo que já vem dos pais, e os pais aprenderam com os avós, os avós aprenderam com os bisavós. Vem de uma coisa muito antiga. Super proteção ou ausência de limites. A super proteção, ela pode desenvolver o indivíduo. A baixa estímula, a intolerância e a frustração. Uma vez eu falei com uma mãe da comunidade, eu não sei como que ela entendeu isso, mas... Porque ela ia lá na comunidade e sempre trazia tênis caro, roupa cara com o filho, e sempre defendia o filho, não sei o quê, não sei o quê. Ela tinha o perfil de uma mãe super protetora. E eu perguntei para ela, quando você faz isso, qual que é a mensagem que você quer passar para o seu filho? Ah, eu quero passar que eu sou uma boa mãe, que eu me preocupo com ele, que não sei o quê, não sei o quê. A ideia é boa. Ela está na melhor das intenções aqui. Faz sempre o melhor da mãe. Mas você sabe, às vezes, eu quico com o filho, entende? Nossa, eu não presto a nada, porque minha mãe tem que fazer tudo para mim. Eu sou incapaz de comprar um tênis para mim. Eu sou incapaz de cuidar da minha vida, porque minha mãe sempre cuida. Então, o ser humano, ele cresce com a baixa destina, ele cresce dependente do outro e com o sentimento de que ele não é capaz de tomar conta da própria vida. Porque tem alguém sempre que tem que tomar conta. Ele se sentiu inútil, vamos dizer assim. Tá? E ausência de limites. Que é falar sim para tudo. Dificuldade, às vezes tem pai que tem dificuldade, ele não faz por mal. Mas tem dificuldade, né? De falar tudo, de frustrar. É colocando limite, muitas vezes, que a gente frustra a pessoa. E frustrar, quando a gente fala frustrar, às vezes dá a sensação de ser uma coisa horrível, né? Mas às vezes pode estar trazendo um ensinamento muito grande na vida dessa criança. Às vezes é preciso frustrar as pessoas, para elas aprenderem alguma coisa. abandono e rejeição. Essa é a ideia. Que isso, na maioria dos casos da dependência química, também o dependente químico, ele tem o sentimento de abandono e rejeição. E abandono e rejeição, quando eu falo, não é só quando a mãe abandona ou o pai abandona também. Não é isso? Muitas vezes, o abandono e rejeição, ele acontece mesmo com os pais dentro da casa. Se o pai está lá, só trabalha, não tem um tempo para conversar com o filho. Quando o filho vai conversar, ele fala, ó, põe dinheiro, vai. Tô trabalhando. Isso pode despertar um sentimento de rejeição na pessoa. Outro sentimento de rejeição, quando eu falo de conflito, quando a expectativa dos pais é diferente da dos filhos, a criança, ela pode crescer com o sentimento de que ela não se adequa ao que os pais esperam dela. Então, ela cresce com o sentimento de que os meus pais estão me rejeitando porque o jeito que eu sou não serve para eles. Eu tenho que ser do jeito que eles querem, porque o jeito que eu sou, o jeito que eu gosto de ser, não está bom. Então, eles estão me rejeitando. Eu tenho que ser do jeito que eles querem. Aí, fica naquela disputa, né? O filho buscando aprovação, querendo ser o pai que aquele seja, o que a mãe seja. E o pai e a mãe sempre cobrando para que o filho seja o filho exemplo. Olha, seja como seu irmão, acontece muito isso. Sociedade. os fatores sociais de risco. Grupo de fácil acesso. A hora que chega na sociedade, muitas vezes, isso aqui já está acontecendo. Indivíduo e família já estão acontecendo. Isso aqui já está acontecendo desde pequeno. Esses grupos de fácil acesso muitas vezes acontecem na adolescência, no início da adolescência. Quando a criança está na escola, começa a se envolver com grupos. e, por exemplo, uma pessoa que é isolada socialmente, ela usa uma droga que deixa ela mais extrovertida, tipo, achei o remédio para minha timidez. Outra coisa, o que é grupo de acesso, fácil acesso? É um grupo que não exige em nada de mim. se eu não aprendi a lidar com frustração. Muitas vezes, no grupo de difícil acesso, tem frustração, tem responsabilidade, tem compromisso, só que eu tenho baixa estima. Eu não sou capaz de ter responsabilidade. Eu não sou capaz de ter compromisso. Eu não sou bom o suficiente para pertencer àquele grupo que cobra uma série de coisas de mim. Que é um grupo de difícil acesso. Então, eu vou para onde? Eu vou nesse grupo de fácil acesso aqui, porque a única coisa que eles exigem de mim é que use droga. É que eu tomo uma cervejinha. Esse é mais legal, esse é mais fácil. Então, ele vai para um grupo de fácil acesso. Vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? Falta de incentivo. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é um incentivo. A participação dos jovens na escola, a participação dos jovens no suporte. Por exemplo, o lugar onde a pessoa cresce, onde tem alto índice de incriminalidade, alto índice de tráfico de drogas. Então, aquela criança que cresce nesse meio, sem incentivo ao esporte, sem incentivo à cultura, um lugar onde tem muito risco, tem muito tráfico de drogas, muita violência, muita criminalidade, ela está vulnerável no meio da sociedade. Ela está vulnerável. por isso que a gente fala muito que prevenção de drogas é exatamente permitir condições em toda a sociedade e por isso que é um problema de todos. Toda a sociedade deve montar uma rede de proteção para essa pessoa a fim de que ele não fique vulnerável. Porque não adianta às vezes a gente vir aqui, por exemplo, falar uma palestra de drogas, a criança vai embora para a casa dela, tem um monte de gente bebendo, fumando maconha do lado da casa dela. Então, não adianta. Então, é uma rede de proteção. Todo mundo tem que estar envolvido. É um problema de todos. Banalização e apologia ao excesso. O que é isso? Hoje a gente vê nas músicas sertanejas, nas novelas, nada contra a música sertaneja, mas outros tipos de música também, que eu bebo até cair, vou para a balada e beber todas. Na novela, a gente vê muito isso. Então, hoje a droga ou o consumo de cerveja, consumo de álcool, se tornou uma coisa comum. Você vê nas propagandas, esses tempos atrás eu estava vendo na propaganda de cerveja, uma caixa de água cheia de cerveja descendo em uma canaleta assim, o povo bebendo, 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 daí depois no finalzinho fala bem rápido, beba com moderação. É super contraditório, né? Então, quer dizer, tornou-se uma coisa banal. É comum hoje, é bonito beber bastante. Então, os jogos, eles crescem, pô, quero ser legal igual aquele cara lá. Aquele cara lá bebe, ele pega todas, quero ser legal igual ele. Então, se tornou uma coisa muito comum. E a apologia sempre é o excesso. Quando eu falo de excesso, eu falo só de droga. De droga também. Álcool, principalmente, que é beber até cair, ir pra balada e beber todas, mas excesso em comprar, excesso em comer, excesso na internet. Hoje, a sociedade compra com excesso muito. A gente tem que comprar muito, a gente tem que consumir muito. Então, excesso no sentido geral. Influência dos ídolos, e influência da moda. que está aí nas propagandas, novela, está sempre dizendo pra gente que é isso que é o certo. Isso aí que é o certo de se fazer. Se você quer ser uma pessoa legal e aceita, você tem que fazer isso aí. E os fatores de proteção? Mesma coisa entre o vírus do autoestima, que é construído em casa, em um ambiente onde a criança ela tem o espaço dela, esse espaço é reconhecido, ela é reconhecida na sua individualidade com as suas próprias características. Essa criança é assim, ela é tímida, então vamos dar atenção, vamos ver o que está acontecendo. Se quer ser atleta, se quer ser isso e aquilo, os pais apoiarem a decisão dos filhos, mostrar que ela é capaz. Autoconfiança, que é fruto da bom autoestima e é fruto também da frustração. quando a pessoa reconhece as capacidades dela, se ela é querida no meio que ela está. Quando eu falo que ela é querida, eu não estou falando que os pais não gostam dela, mas como ela se sente. Às vezes os pais, todo pai ama o filho, mas às vezes o filho sente que ele é muito querido naquele meio porque ele é diferente. Vamos dizer assim, o ovelha negro, sei lá, é algo diferentão na turma. todo mundo segue os padrões e ele não. Daí às vezes ele pensa, pô, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo encaixar. Então a autoconfiança é fruto da bom autoestima. Ela é fruto da frustração, porque o indivíduo sendo frustrado e desenvolvendo habilidade pessoal para lidar com seus problemas, para lidar com suas frustrações, ele começa a ser mais confiante de si. pô, eu posso, consigo. Até aqui minha família me ajudou, daqui para frente é eu, sou independente, eu vou tocar na vida. Ele acredita nas capacidades dele. Autonomia, que é a mesma coisa, quase, é independência. Eu ser capaz, eu ser independente na minha vida para tomar minhas próprias decisões, achar o que é certo e o que é errado. Grupo de fácil acesso, não, eu quero, eu sei que eu quero da minha vida. Eu gosto de um, eu sinto os meus valores. Eu sou muito mais que isso, porque na minha família sempre me ensinaram isso. Tolerância à frustração, que a gente chama também de resiliência, que é o termo da física, adaptado para a psicologia, que é a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas, de lidar com as frustrações. O autocontrole, como a gente falou, falar não, desenvolve autocontrole. Limites, desenvolve autocontrole. Desenvolve tanto autocontrole quanto a frustração. Você falar não, você falar limite, a gente não precisa ser um carrasco e falar não para tudo. Não precisa ser um par carrasco. A gente precisa saber o que vai trazer benefício ou malefício a longo prazo para essa criança. Às vezes eu falo sim agora, traz benefício agora. mas a longo prazo isso pode prejudicar. E vice-versa. Habilidades sociais, assertividade, é a habilidade de se comunicar, de se dialogar dentro da família sem conflito, expor sentimento, respeitar o outro, conversar. e restringir religiosidade, independente de qual crença. Qualquer religião é o fator de proteção. Família. Bom relacionamento. Confiança mútua. O que é confiança mútua? Está relacionado também com tudo isso aqui. Quando alguém faz tudo por mim, é porque não acredita na minha capacidade. Então, ela não confia em mim. Então, não tem confiança mútua. Eu confio em meus pais, mas eu acho que eles não confiam em mim, porque eles não deixam eu fazer as coisas, eu tomo as decisões, eles sempre fazem por mim. Então, a confiança mútua é quando você acredita que o ser humano é capaz de andar sozinho. Você ensina ainda até um certo momento, quando ele é bebezinho, quando ele é cagatinho, vai ensinando aos poucos, mas chega uma hora que ele tem que tocar a vida dele. Isso é confiança. Eu confio em você, eu sei que você pode. Pais participativos, a gente já estava falando nisso antes, de reunião de escola, os pais que mais precisavam, as crianças que mais precisavam, os pais que menos viam às vezes, das reuniões. Talvez por isso, eles precisam. Talvez não tenha participação ativa da família. E participação dos pais, às vezes, eu não falo só de escola, não. Eu falo também da vida, de lazer do filho. Eu acho tão legal às vezes você ver o pai e o filho jogando bola e não fazer tudo junto. É isso que é ser participativo na vida do filho. É ser amigo do filho. Regras e limites bem definidos. Olha, pode, pode, não pode, não pode. e é interessante que as regras e limites é a gente passa o porquê no pódio. Demonstrar que a gente não faz aquilo que se importa, que se preocupa e que isso pode trazer consequência negativa. Não é só não pode o que eu não quero, não pode o que eu não pode. Empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Compreender o outro, as necessidades dele, pra gente não virar um tirano, né, pra não ser autoritário ou permitir demais. Ou ser autoritário demais ou permitir tudo e não colocar em místico. Então é importante a gente se colocar no lugar do outro, ver o que o outro precisa, qual que é a necessidade dele. Deve haver um equilíbrio isso aí. E a sociedade? Educação, esporte, lazer, atividades culturais, forte vínculo com instituições, seja ONG, seja, hoje é legal que as escolas hoje abram no fim de semana e isso é um fator de proteção. As crianças participarem de esporte, participar de cultura, de teatro, igreja, lugares com oferta reduzida, que são esses lugares. Não existe lugar com nenhuma oferta, gente. Isso talvez era um engano da gente antes. A gente achava, não, meu filho está longe da droga. A droga está em todo lugar. Está em todo lugar. Às vezes a gente acha que na igreja a gente está longe, não é? Às vezes tem gente lá com um bazar de maconha lá dentro da igreja. Então ela está em todo lugar. Existe lugar com oferta reduzida. É claro que pode ter gente dentro de uma igreja, dentro de uma escola que tem droga, mas a probabilidade é menor. Tem menos do que no lugar onde se fuma, numa favela, num lugar onde tem alto índice de consumo. E esses lugares são redes de proteções que têm oferta reduzida de droga. E às vezes é importante a participação dos pais disso aqui. Os pais estarem juntos na vida dos filhos fazendo isso aqui. Isso que é legal. Agora umas imagens só para concluir. para concluir. Agora